Após comemorar 10 anos de League of Legends, a Rito Gomes, nossa queridíssima companhia responsável por League of Legends, teve um ano passado bem conturbado e cheio de novidades. Eles anunciaram que estarão fazendo diversos novos jogos, séries, filmes, produtos, enfim. A Rito está querendo se expandir, está querendo se transformar, não só no estúdio que trouxe League of Legends para o mundo, mas como um estúdio que quer expandir, alcançar novas fronteiras, se transformar em uma nova Blizzard, se transformar em uma próxima EA, se transformar em uma grande developer, uma grande publisher. E é exatamente com esse objetivo em mente que ela recentemente anunciou oficialmente o seu novo jogo de tiro. Valorant é o novo FPS Free-to-Play da Riot Games, e olha só, ele já foi anunciado agora com data para verão de 2020. Galera, quem falou que vocês é online na central, e agora eu e o White vamos passar para vocês todas as informações e dar a nossa opinião do que a gente viu desse anúncio, desse Overstrike League of Global Offensive. Tipo, vocês vão entender, é uma mistureba de um monte de jogo que a gente tem em alta na atualidade. Tem bastante coisa para debater aqui quando você para para colocar tudo na mesa, não é mesmo? Exato, cara, eles divulgaram aí gameplay, vai ser um jogo aí gratuito, né? Então o intuito deles, claro, é abranger o maior número de público possível, assim como eles fazem com o MOBA deles. Como você disse, a Rito está com a ideia de se expandir, ela está criando jogos aí de vários gêneros, né? Até de cartas e tal. A gente vai mostrar para vocês todos os detalhes, todas as informações e, claro, da nossa opinião sobre esse jogo, até porque a gente sabe bastante sobre esse tipo de jogo, né? A gente jogou muito Overwatch, né? Exato, então nós vamos passar todas as informações para vocês, mas antes de mais nada, só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, como eu falei, ano passado a Rito já tinha anunciado no aniversário de 10 anos de League of Legends diversas coisas. Eles anunciaram diversos projetos, eles têm um jogo de luta do League of Legends tipo Mortal Kombat sendo produzido, tem jogo de carta, tem LoL para celular, tem LoL chegando para consoles, estão produzindo um novo jogo de tiro, séries, enfim, a Rito está realmente se expandindo demais. E agora a gente teve as primeiras informações, a primeira gameplay oficial do projeto A, esse que seria o projeto de jogo de tiro da Rito Gomes. Eles já tinham falado que seria uma coisa mais competitiva, mais tática, e agora que a gente finalmente viu o jogo, já sabíamos que ele é basicamente uma mistura de Overwatch com Counter Strike. Ele é um jogo de tiro tático 5 vs 5, online, free to play, ou seja, assim como o League of Legends, você vai poder jogar de graça. Ele foi anunciado para chegar em verão de 2020, e a jogabilidade é descrita como algo rápido, letal e de alto risco. Engraçado que eles já lançaram a primeira gameplay, que seria a rodada, que seria essa prévia de gameplay do jogo. E aqui vocês podem ver nas imagens, galera, que, como a gente falou, tem o DNA de CS. A primeira coisa que a gente vê é, inclusive, o menu de compras. Então, olha só, a gente já começa com os personagens, né, cada jogador tem um personagem, tem um herói, por assim se dizer, e além do herói que tem as suas próprias habilidades que a gente vai ver na gameplay, a gente tem a loja. Então, olha só, é idêntico ao Counter Strike. Você tem ali uma pontuação, você tem ali o dinheiro, e aí você utiliza o seu dinheiro para poder comprar a sua arma. Então, assim, beleza, a gente já sabe que é basicamente um Overwatch, porque é um jogo de tiro em primeira pessoa, com personagens com habilidades, mas ele incorpora uma gameplay completamente diferente, que é a do CS, essa questão de economia, essa questão de selecionar uma arma. Só pelo fato de ter isso de algo diferencial, mas ainda assim, como é bem na cara que é copiada de CS daqui, né? Sim. Ah, eles estão se inspirando num jogo tático, né? Dá para perceber que o jogo, ele... Se você deu a cara, você basicamente tem que matar ou você vai morrer. Porque vai ser muito... Quem viu o primeiro matou. É basicamente isso. O CS é muito assim, né? E outra coisa que eu percebi é que as habilidades no jogo têm uma diferença do Overwatch. Como, por exemplo, elas ficam bastante tempo no mapa e elas cobrem totalmente sua visão. Então, por exemplo, se você joga uma habilidade, até tem uma parte da gameplay que tem umas três ou quatro habilidades ali ao mesmo tempo, não sei se é duas, três, mas basicamente o mapa fica todo escuro e os caras começam a atirar no nada, assim. Tipo, não estão vendo nada. E aí eu acho que também tem habilidades que você vai dar visão do time inimigo como se fosse um ranzo da vida. Até tem o cara da flecha acertando algo que dá visão. E, olha só, vocês podem perceber que é o DNA de Counter-Strike, como você mesmo falou. E você viu o inimigo, a pessoa que vê primeiro e consegue mirar vai ganhar o combate. Você não tem essa coisa de Overwatch, você não tem uma coisa, sei lá, The Division, você tem uma coisa de outros jogos de correria, 30 mil elementos no mapa, inimigos com muita vida, você tem que descer o cacete, você tem que descer bala no cara pra matar. Não, é tipo um tiro, matou. É bem CES, visão mesmo, um tiro, matou. E aí, como você falou da questão das habilidades, cada personagem tem habilidades focadas, não sei, em dar visão, em tapar visão, né, em ofuscar o mapa. E a gente vê que essas habilidades, esses personagens, são muito mais meramente táticas do que necessariamente pra você poder matar seus inimigos, né. Então, a própria nuvem de fumaça que os jogadores conseguem entrar, dá dano. Dá bastante, na verdade. Não dá pra ficar na zona da fumaça. Mas, apesar disso, o fato de você conseguir entrar, andar e atravessar essa zona, transforma ela muito mais em uma habilidade tática de controle de mapa, do que de necessariamente matar os personagens. E a maioria das habilidades que a gente vê nesse trailer, é justamente isso. Então, é interessante que, apesar de todas essas habilidades, o foco do jogo ainda é você matar os seus inimigos com as armas que você comprou, né. Suas habilidades estão ali simplesmente pra te dar vantagens táticas, né. Então, você ofuscar uma região, você impedir a galera de passar numa região. Isso eu acho um grande diferencial dos outros games. Só que, aí, também pode ser um diferencial bom ou ruim. Overwatch é divertido, mas usar as habilidades no Overwatch é mais divertido ainda, entendeu? Você pode simplesmente ficar andando, atirando nos seus inimigos. Mas não é muito mais satisfatório quando você tá atacando uma habilidade e causando uma explosão gigantesca e você elimina várias pessoas com uma única habilidade? Tipo, não tem uma satisfação de você utilizar uma habilidade no Overwatch? Sim. Ou no Paladins? Ah, mesmo as habilidades no Overwatch que não dão dano, como, por exemplo, a Pharah. Você tem aquela habilidade que você consegue jogar o cara pra fora do mapa. Então, é um diferencial, entendeu? Você tá dando dano, na verdade, você tá dando um hit kill no cara, né? Isso é uma coisa que a gente não vê na gameplay desse jogo, né? Parece que quase nada aqui é pra você matar inimigos. Então, assim, é uma diferença até que grande de gameplay quando a gente para pra analisar como que vai funcionar o jogo, né? Ele é efetivamente um CS com habilidades diversas. A gente pode ver ali que o mapa tem até 3 pontos pra você plantar a bomba. Até o final, eles plantam a bomba, todo mundo morre, mas ainda tem que defusar. Apesar de ter um charme de Overwatch, combate de desenhos, de gráficos, de habilidades e personagens, ainda assim, é um CS. É um jogo sério. É basicamente isso. É um jogo sério com gráfico e cartoon. Eu, particularmente, quando vejo um jogo assim, eu quero que ele seja divertido. E nesse caso aqui, é um jogo totalmente focado, eu acho, no competitivo. A Rito tá indo totalmente no competitivo. Eu, sinceramente, eu acho que vai fazer muito sucesso. Eu acho que o game vai ser um estouro. Por quê? Porque é da Rito. Segundo, porque é um game grátis, então qualquer um vai poder jogar. E terceiro, ele roda em qualquer calculadora. A gente até tem os requisitos mínimos aqui pra você rodar esse game. E, tipo, é absurdo de baixo. Você tem requisitos pra jogar em 60 FPS no PC, um Intel i3-4150 e uma GeForce GT 730. GT, cara. Não é nem GTX. Pra você ter noção, pra você rodar o game assim, ó, no máximo do máximo, você precisa de ter uma GTX 1050 Ti, que é uma placa relativamente barata, é uma placa de entrada. E você precisa, tipo, 4GB de RAM, 1GB de VRAM, tá ligado? Na placa de vídeo. Então é um game extremamente fácil de rodar em qualquer PCs. Inclusive, no site deles tá dizendo que eles querem deixar pessoas que têm um PC de 10 anos atrás, até 10 anos atrás, conseguir jogar. Então eu acredito que vai fazer um extremo sucesso porque, cara, ainda mais no Brasil, onde a galera não tem tanto dinheiro pra comprar um PC pra jogar um jogo de tiro, a galera joga CS. Overwatch, por exemplo, é um jogo que a galera não consegue jogar muito porque precisa de um PCzinho um pouco melhor, né, Lionel? Então a galera tenta achar jogos alternativos, como, por exemplo, Paladins, que roda em PCs mais fracos, e agora o jogo da Rito tem tudo pra fazer muito sucesso, cara. Rodando, né, em PCs mais fracos, como você falou, né, sendo free-to-play pra ser o mais acessível possível, mas ainda assim, meramente uma coisa muito mais séria e tática. Então isso, pra mim, é o grande diferencial desse jogo. Esse jogo não é pra ser, tipo, aquele jogo meramente divertido for fun. Ele é pra ser um jogo muito mais viciante pela competitividade do que qualquer outra coisa, hein? E aí, nesse aspecto, pode não atrair pessoas como, por exemplo, eu e você. Porque eu, por exemplo, quando eu vejo um jogo desses, não me atrai o fato de ele ser meramente competitivo, porque, sei lá, a graça pra mim desses jogos de personagens com habilidades é a diversão, é a graça, é o movimento, é você poder eliminar inimigos com uma única habilidade. As habilidades aqui não são necessariamente pra matar, são simplesmente pra não te dar visão. Perde um pouco daquela coisa arcadezão, né, que a gente vê em outros jogos de tiro do mesmo gênero, pra ser uma coisa muito mais tática e muito mais, em tese, realista. Só que com alguns modificadores, como a gente viu, né, o arco que dá a visão, essa mancha aqui que bloqueia o mapa. Então, assim, com certeza é um jogo que claramente, claramente, tá sendo desenvolvido pra tentar agravidar o máximo possível de pessoas, viciar as pessoas o máximo possível, claramente, tem um forte âmbito competitivo. Ele já tá sendo feito com os pró-players em mente. E pode ter certeza, se depender da Rita, esses caras vão injetar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles querem transformar isso num LoL 2.0 ou num CS 2.0, que vai ter um cenário de esportes gigantesco. E que, olha, como você falou, eu acho que vai fazer um belo sucesso em ambos esses lados, sabia? Vai lançar, eu vou jogar com certeza, eu posso acabar gostando, porque eu não joguei ainda, a gente só sabe se gosta de um jogo ou não quando a gente simplesmente pegar aqui o mouse e o teclado e jogar, tá ligado? Pra sentir mesmo. Mas eu tenho certeza que independente de algumas pessoas não terem esse gosto pra esse tipo de jogo, ele vai fazer um sucesso danado, velho. Porque a gente tá falando da Rita, velho. Os caras tão fazendo aí bandas pra promover skin de LoL, velho, e são músicas que fazem sucesso em pessoas que não conhecem o LoL, tá ligado? Tipo, o cara escuta a música e curte. Então, o marketing deles pra cima desse jogo aqui com certeza vai ser gigantesco. Eu não vejo esse game flopando, a não ser que eles façam alguma besteira, mas o que eu não acredito que vai acontecer é porque o jogo é acessível, o jogo tem um apelo competitivo, e, cara, só vai dar pra saber se ele é divertido ou não quando a gente jogar, né? Eu acho que ele é viciante e competitivo, muito competitivo e viciante, mas não necessariamente divertido. Mas até aí, né, a diversão também é um pouco pessoal, né? Como você falou, é bem relativo, exato. Bem, vamos esperar por mais informações, vamos esperar por novidades de um beta aberto, né, de uma demonstração, vamos ver como que vai funcionar. Eu só sei que, por ser da Rito Gomes, a gente já pode esperar que a gente vai ter um game como serviço muito bom aqui. Eu acho que esse daqui vai ser o caso completamente diferente do Overwatch, que foi abandonado pela Blizzard, né, ou o Counter-Strike, que também é bem abandonado pela Valve, questão de conteúdo, questão de anti-hack, questão de comodidade pra galera. Eu acho que a Rito com certeza vai lançar esse jogo e vai dar o tratamento League of Legends, vai dar tratamento com qualidade, vai dar tratamento com ouvindo o consumidor, vai ter muitas novidades pra esse jogo chegando, muito conteúdo chegando ao longo dos próximos meses. Então, pelo menos nesse aspecto, eu acho que a galera pode botar confiança, porque pelo menos a Rito não decepciona quando o assunto é manter um game como serviço. Vamos ver se, é claro, o jogo em si vai ser bom ou não, beleza? De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes sobre o anúncio de Valorant, eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam desse trailer? O que vocês acharam da gameplay do jogo? Vocês estão hypados? Vocês se sentiram interessados no jogo? Vocês pretendem testar ou não? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no seu link de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!